Július Nova Crono foi dublado por Guilhermes Briggs e com certeza é um dos personagens mais legais do anime Black Clover e é sobre ele que vamos falar na edição de hoje. Meu nome é Maurício Aurélio e esta é a sua Revista Digital. Ele é obcecado por magia, tanto que vive explorando o mundo em busca de magias que ele nunca viu e quando ele encontra, fica parecendo uma criança de tanta felicidade. Por ser muito infantil, muitas das vezes ele deixa de ocupar sua posição como rei mago, mas não se engane, ele também é muito sábio e poderoso. O legal dele é que ele é o rei mago, o todo poderoso e mesmo assim ele trata todo mundo igual, seja um plebeu ou da realeza, seja um membro do esquadrão ou capitão, ele trata todos sem distinção nenhuma. Assim também devemos fazer no nosso dia a dia, tratar a todos com respeito, seja rico ou pobre, não faz diferença. Ele nasceu no meio da nobreza e aos 15 anos entrou no esquadrão Servo Ciano, esquadrão o qual ele se tornou capitão e como líder ele recrutou dois cavaleiros que mais tarde seriam capitães de outros esquadrões. William do Alvorecer Dourado e Yami dos Touros Negros, inclusive a máscara que o William usa foi o próprio rei mago que deu. Suas habilidades incluem super velocidade e seu poder de mana é muito alto e sua magia é de controlar o tempo. Agora vamos à história. Como eu já disse, aos 15 anos ele entrou no Servo Ciano, o qual se tornou capitão. Certa vez, enquanto andava disfarçado, coisa que ele faz direto para que ninguém o conheça, ele encontra Yami demonstrando sua magia da escuridão. Ele ficou tão impressionado que o recrutou como cavaleiro. Só que Yami era um estrangeiro, então Július teve que ensinar a língua do reino Clover para ele. Vendo uma magia na árvore, ele se surpreende e convida o William para o seu esquadrão. O jovem não aceita por causa de uma cicatriz que ele tem no rosto, então Július o dá uma máscara. Não precisa nem dizer que tanto William como Yami considera e honra muito Július Nova Crono. Já como rei mago, ele vive fugindo das suas obrigações e perambula disfarçado pelo mundo para conhecer novas magias. Certa vez, disfarçado, após alguns incidentes, ele conhece Asta dos Touros Negros, o qual ele fica encantado com seu poder de anti-magia. Então, ele começa a se interessar por Asta, o mandando a várias missões com seu esquadrão, como foi o caso da Masmorra. Claro que Július sempre confiou na vitória de seus cavaleiros, tanto que muitas vezes o reino foi atacado e ele estava ausente. Quem sofre com isso é o seu conselheiro Marques. Após invadir o esconderijo do Olho do Sol da Meia-Noite, um inimigo é preso e levado a Clover. Július então descobre que tem um traidor entre os cavaleiros mágicos e ele era o capitão dos Orcas Púrpuras, que tenta fugir, mas riu ou impede. Ele então percebe que o Sol da Meia-Noite está atrás das pedras mágicas, então ele ordena missões a fim de recuperá-las, mandando assim os Touros Negros para o reino subaquático e a missão foi um sucesso. Ele também age como o rei do Clover, já que o verdadeiro rei é mais um banana. Claro que todos os cidadãos do reino o veem como o verdadeiro rei. Inclusive, as cerimônias com o povo ou com os esquadrões é ele que realiza. E assim foi no Festival de Prêmio das Estrelas, onde os Touros Negros saíram de último para segundo lugar para a surpresa de todos. E também organiza um torneio para escolher os Cavaleiros Reais, a linha de frente do rei. Nesse torneio, ele se impressiona muito com as habilidades de Yuno, o qual seu time vence por imprudência de riu. Só que o pior estava por vir. Julius estava vendo o pôr do sol quando aparece William, o capitão do alvorecer dourado, tira a máscara e se transforma em Pátori, que na verdade é Liste, o líder do Sol da Meia-Noite. Esse então explica o porquê do seu ódio pelos humanos, já que ele é um elfo. Então o rei mago se vê na obrigação de enfrentá-lo. A luta é intensa, mas por controlar o tempo, Julius leva certa vantagem. Então Liste decide atacar o reino com suas flechas do julgamento. Julius protege o povo com o feitiço, mas ele fica indefeso, então Liste o perfura com uma espada. Yami aparece para ajudar e enfrenta o vilão, enquanto Julius cai desmaiado. Liste foge e Yami pega na mão de Julius, Julius que diz estar muito feliz por ter criado grandes cavaleiros e deixa o reino nas mãos de Yami. Só uma observação, Para mim, o próximo rei mago será o Yami. Já fiz um vídeo sobre as probabilidades, vou deixar na tela final. Então Julius começa a lembrar de todas as magias que ele conheceu, Enquanto seu Grimoro desintegra e ele morre. Sim galera, o rei mago morreu. E nem morto ele tem paz. Mais tarde, duas pessoas, possuídas por elfos, vieram atrás do corpo de Julius. Mas é claro que Yami o protegeu. Charlotte vem ajudá-lo e mais tarde Sol também aparece. Então ele dá a esfera onde se encontra o corpo do rei mago, Que é enterrado em outra parte da cidade. E sabe o que aconteceu no dia seguinte? Julius volta à vida, é. Porque ele guardou um tempo adicional. Lembre-se que ele é o mago do tempo. E ainda por cima, ele volta como um adolescente. Meses depois, vem o ataque da tríade negra. Também já tem vídeo no canal. E eles sequestram o William e Yami. Julius então nomeia Nashti como vice-capitão dos touros negros. E prepara uma missão de resgate. E esse foi o vídeo de hoje. Se você curte Black Clover, deixe um like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima edição. E até a próxima edição.